Essas são as artérias que irrigam cabeça e pescoço. Vão ser dois vídeos. Esse primeiro vai ser basicamente pescoço e cabeça. O segundo vai ser uma ênfase maior na irrigação do encéfalo. O suprimento sanguíneo da cabeça e do pescoço vem das artérias carótida comum e vertebral. A carótida comum esquerda vem direto da aorta, do arco aórtico. E a carótida comum direita vem do tronco bráquiocefálico. A carótida comum sobe pela parte anterior do pescoço, bem ao lado da traqueia. Estão logo abaixo dos músculos externo-cleidomastóide e infra-ioideos. Sua localização é relativamente superficial, o que as torna vulneráveis a cortes. Na altura do ossoioide, carótida comum se divide em carótida interna e carótida externa. Do outro lado, carótida interna e carótida externa. A carótida externa irriga a maior parte dos tecidos da cabeça, menos o encéfalo e as órbitas do olho. Ela se origina na margem superior da tireoide e emite os seguintes ramos. Artéria tireoide superior, que irriga laringe e tireoide, artéria lingual, que irriga a língua, artéria facial, que irriga pele e músculos anteriores da face. Artéria ocipital, que irriga posterior do couro cabeludo, artéria auricular, que irriga em torno da orelha, artéria maxilar, que irriga maxila, mandíbula e os músculos da mastigação, e a artéria temporal superficial, que irriga a maior parte do couro cabeludo. A carótida interna irriga grande parte do encéfalo, a parte anterior e a parte lateral, e também as órbitas. A carótida interna entra no crânio pelo canal carótico no osso temporal, passa pela parte petrosa do osso temporal e sobe pela cela túrsica do esfenoide. Carótida interna termina como artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, que serão melhor exploradas no próximo vídeo sobre artéria. Ainda existem uma infinidade de artérias, eu vou citar só mais algumas a título de curiosidade. Artéria labial superior, artéria labial inferior, artéria mentual, artéria submental, artéria submental, artéria ingular, artéria Sylva sinísima, artéria temporal profunda, anterior. Artéria temporal profunda, posterior, artéria untida, posterior, artéria國생, artéria intestinal, artéria mentual profunda, posterior, Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.